Hoje, em Pesadelo na Cozinha. Eu não tenho peixe de touro nenhuma, gente. Nunca comeu um cabrito talvando em minha vida. Quem é o chefe aqui? A gente não come carne crua. A gente vem meio tostado demais. Eu tava até com o osso solto. Você vai comer o osso não, né? Esse pato já tá demorado. E você com depressa faz essa cagada. Olha o nosso tamanho. Tem praticamente três pratos e o arroz. Só fortaleza pra atrapalhar hoje. Sem energia, a comida deve sair igual. Não, demorou demais. Não dá mais. Vamos embora. A gente não tá curando. Eu tô só gritando primeiro pra dar verdade. A mulher tá atrapalhando todos os funcionários, tá atrapalhando os clientes, tá atrapalhando todo mundo. Tem mais cala de picheiro que de dono de restaurante. Estamos no mais conhecido cartão postal de São Paulo. A Avenida Paulista, no bairro dos Jardins. Uma região sofisticada e turística da cidade. É aqui que fica o exótico restaurante Samosa, de comida indiana. Eu sou o Vijay Bhavaskar. Eu sou sócio do Samosa & Company. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo do Samosa & Company. Eu sou o Vijay, seu amigo indiano. Meu nome é Dipali. Eu sou chefe aqui do Samosa & Company. E esposa do Vijay. Na equipe do restaurante estão dois estrangeiros. O indiano Herman e o nepalês Krishna, que mal falam português. Meu nome é Giamurthi Karele. E aqui, o restaurante, a minha casa, a minha economia, e todo mundo se chama Krishna. Eu aqui não trabalho ainda há seis meses. Gosto, por isso eu trabalho aqui. Apegados às suas origens, o casal serve a autêntica comida indiana, quase sem nenhuma adaptação ao paladar brasileiro. Falou que a carne está muito mole, parece pasta. Mas na Índia, a gente não come carne crua. E entre os três brasileiros que também trabalham no Samosa, está o garçom Matheus. Vem bastante estrangeiro indiano, brasileiro vem menos. Quando chega aqui, já pergunta, o que eu posso comer? Ah, eu não conheço, né? Ele sempre já fala, né? Eu não conheço a comida, como é que é? Primeira vez com comida indiana, deixa eu tomar conta comigo. Tá bom. Ele vai fazer o seguinte, ele vai mudar seu prato, que é estrogonofe indiana. Vijay tem dificuldades em aceitar críticas e uma personalidade muito autoritária. Costuma sempre impor a sua vontade, até no que os clientes vão pedir. A gente tem meio frustrada demais. O importante é a carne. Você só tira a carne, você vai comer o osso, não, né? Cinco mil anos de cultura, eu tenho uma culinária muito rica. E eu quero apresentar a minha culinária, a verdadeira culinária, autêntica, para brasileiro. Ele tem uma característica bem marcante, é autoritário. Ele ouve as pessoas até, mas ele impõe a posição dele. Profissionalmente falando, no restaurante, acho que o lugar dele é no escritório, não é no salão nem na cozinha, porque ele atrapalha demais. Dá para sair em 10, 5 minutos? Olha o Felipe. Vijay, já ouvi o Vijay, já vamos fazer. Tudo, tudo, tudo. Agora. O Vijay é muito estressado, né? Ele, a natura dele, ele é assim mesmo. Qualquer problema, ele já quer reagir, já quer fazer alguma coisa. Ele não pensa duas vezes antes de falar. Esse pato já está demorado. Harman, não, não estou pedindo. E você, com depressa, faz essa cagada. Cara, a gente está aqui para um objetivo. Serve da melhor comida da Índia, virar um melhor restaurante, dar uma melhor experiência para o cliente. Se eu exigir isso, é briga. Eu quero que melhore o restaurante, para ficar mais tempo com minha família, ficar mais tempo com meus filhos. Lidar com o dono autoritário deste restaurante será um dos maiores desafios de Jacquin. Hoje eu preciso apoio. Hoje eu preciso ajuda. Para mim entender o que está dando raro aqui. Estou aqui, Avenida Polista, o centro de business da cidade de São Paulo. Eu vou aqui perto, visitar um dos poucos restaurantes indianos da cidade. Faz comida tradicional. Eles estão super bem localizados, em frente do hotel mais famoso de São Paulo, mas eles estão me chamando. Deve ter muita coisa a errar desse restaurante, vamos ver. Oh, cheguei. Mais uma porta de prisão. Não dá vantagem de entrar, não. Olá, tudo bem? Tudo bem. O que é o nome do senhor? Vijay Babas Khan. Vijay. Faz tempo que você está no Brasil? 18 anos. Você que toca aqui? Sim, eu e minha esposa. Por que o estresse é tão colorido? Tudo, desde o cardápio, desde o conceito, desde a decoração, é o mesmo. Índia é colorida. Todo mundo vê Índia com brilhante, vibrante. Eu não vibrei, não. O que é isso? Índia é colorida. Índia, todo mundo vê com olo de cores, vibração, música. Eu acho que esse ponto dele eu não gostei. Não parece que tem problema aqui. Está no bairro mais chique de São Paulo. O bairro aqui tem mais gente, mais rico. Concordo. Mas o problema é que meu negócio não ainda está virando. Por que você acha isso? Acho que comida indiana, as pessoas têm um conceito, que ela é picante, apimentada, ela é exótica. Ela é uma comida só para um oquezon especial. Eu preciso de Robert Smith, apresenta uma culinária indiana que é para o paladar brasileiro. Como são tratados os seus clientes? Como que se trata os clientes? Eles são Deus para nós. Por isso? Deus. Deus. Aquele Deus, meu Ganesha. O cliente é Deus, porque ele, a pessoa, ser mais feliz. Se ele está mais feliz, ele fica satisfeito. Então, vou experimentar, vou sentar. Por favor. Vou ver o cardápio. Bem-vindos. Muito obrigado. Aqui é o nosso cardápio. Obrigado. E eu chamo um garçom, dá uma olhada. Muito obrigado. É bem apresentado, João. Obrigado. as roçetas são complexas. É cheio de especiaria. O pessoal se leva tempo para ficar pronto. E fazemos tudo com muito carinho, onde chegar na mesa. acho que isso aqui que é fraco e vai demorar muito. Acho que vou passar um tempão aqui, João. Na outra página, mais surpresas. Jacquin acha uma classificação das pimentas. Nossa, olha isso. Boca de bebê. Suave. Médio brasileiro. Coragem de vida indiano. Forte. Isso aqui é para provocar o país. Eu sou estrangeiro. Cheguei aqui faz 20 anos, mas nunca falei uma coisa dessa. Vou experimentar. Só um garçom demorou muito, vai ficar um garçom aqui, né? Oh, oh! Se o senhor demora, se o garçom não chega... Como vai? Seu nome? Eu sou o Harman. Quanto tempo trabalho aqui? Seis meses. Quanto tempo no Brasil? Dois anos, sete meses. Mas você nasce na Índia? Não. Nesse aonde? Índia. Seu português é pior que meu português. Ele acha, ele fala português muito bom. Ele falou, eu não entendi. Para o taiki. Para o tiki. Taiki. Tiki. É? Para o tiki. Esse é muito pedido aqui do restaurante. Então eu vou pegar uma porção disso. Ok. Eu vou pegar uma porção disso. Samosa vegetariana. Ok. Tandori chicken. Eu vou querer um... Jackfruit curry. Eu vou beber uma água com gás, gelo de limão espelido. Eu vou pegar uma porção. Eu não entendi nada que o garçom fala. Parece que estou um francês, um indiano na China. Achei que o Jackfruit, ele pega peso nas pessoas. Não estou muito de medo de preparar, mas não sei o que ele vai falar, né? No próximo bloco. VJ. E será que VJ vai aceitar as críticas de Jackfruit? Quer me ouvir ou não quer me ouvir? Não, eu quero ouvir, mas eu... Quer mudar o teu restaurante? Jackfruit vai experimentar os pratos, mas ainda precisa entender o cardápio e o garçom. Então vou pegar uma porção disso. Ok. Vou pegar uma porção disso. Samosa vegetariana. Ok. Tandori chicken. Vou querer um... Jackfruit curry. Eu vou beber uma água com gás, gelo de limão espelido. Não estou muito de medo de preparar, mas não sei o que ele vai falar, né? Fágua com gás, gelo de limão. Obrigado. Não abro a carraça, eu que abro a carraça. Tudo bom? Boa noite. Você é brasileiro? Sou brasileiro. Como vai? Tudo bem? Puta, ele traz a água pra mim. Me entregou a casa de água fechada, eu que abri, eu que... Normal, isso aí. Ele não serviu? Não. Tem que servir. Depois de um atendimento confuso e despreparado, finalmente as entradas chegam e Jackan pode começar a experimentar. Esta é a samosa vegetariana. Esta samosa, a massa é feita aqui mesmo. Recheada de quê? Recheada com batata, ervilha, castanha de caju. E especiarias. O que é isso? Este é um bolinho de batata com especiarias, acompanhado com um pastelzinho embaixo, né? Uma massa. E uma bolinha branca. É uma esfera de iogurte molecular. Quando você come, ela dá uma sensação de explosão na boca. Experimentar as duas pra minha entrada, na base de batata, não é ruim. Este aqui é mais refresquinho, então, que a explosão de iogurte dentro da boca dá um prato mais africado, bem moderno. Eu acho que ia poder ser mais rafinada, mas é interessante. Mais um garçom diferente? Prazer. Terceiro garçom que me entenda agora, não? Terceiro. O que é isso aí? Isso é um tandureti, que é um galeto grande. Como que é esse o nome? Antônio. Tem garnição com isso, não? É só isso? É só isso. Só isso? Esse prato, ele não tem acompanhamento. Não tem arroz, não tem pão. Nada. Esse é um tradicional. Esse é um jackfruit. Ó, esse aqui é muito apimentado. Muito apimentado? Tô conversando com minha boca. Ó, eu quero falar com os seus três. É, bom. Ó, este é o carré de cabrito, mountain shops, o VJ mandou. Eu não pedi isso, pedi isso? Não, ele falou que enquanto outro prato não vem, ele mandou... São três garçons aqui. Eu não pedi, vem isso. Vou começar de novo. Esse daqui é o jackfruit, é um prato de jaca. Jaca. Ele é mais apimentado. Tem jaca na Índia? Tem. Ele é indiano, ele sabe explicar melhor. Mas eu ouvi que ele é indiano. Eu não entendo nenhum que ele fala. Muito apimentado? Meu Deus do céu. Você decidiu me matar, gente? Aqui gosta da pessoa com pimenta. Muita pessoa gosta de pimenta. Dá pra ver? Porque tem ninguém nesse restaurante. Pra mim é normal esse pimenta. Pra você. O que que é isso? Esse é jaca com menos pimenta. Ele vê quanto fogo tem? Dois. Esse aqui? Um. Três. Existe? Tem. Tem. Sério? Sim. Vai sair fogo no meu nariz. Vai parecer um dragão. Quando ele vai na comida? Na comida? Meu Deus. Fala na cozinha. Que o número um mata o cavalo. E o número dois acorda o cavalo. Ok. Com licença de Pali. Oi. Jacã mandou avisar que este não está como boca de bebê, que isso daqui dá para você matar um cavalo e que esse daqui dá para você acordar um cavalo. Ele tem paladar de renescente bebê. Saiu agora do parto. Não, não tem paladar para comer da indiana. Esse aqui, esse é cabrito. Por que está tudo mole desse jeito? Pela marinação. Quando ele faz o preparo dela, ele marina com iogurte. Mas esse aqui não tem textura nenhuma, gente. Parece que ela é morrida. Ó. Parece que ela é morrida. Esse aqui é horrível. Esse aqui é ruim. Parece que foi passado. Ó. É uma pasta. Pode levar tudo, gente. Vai ver isso, mano. Pode levar tudo. Um pouquinho de pano para aliviar, né? Ele comeu de palha. De palha. Oi. Ele reclamou também do motan shops. Ele falou que a carne está muito mole. Parece pasta. A gente não come carne crua. Ele não fala... Ele fala... Estou mandando essa afgana e agora vê como que está. Está fechado. Esse aqui se chama chicken afgane. Ele é marinado também no iogurte. Esse também é um pouco molinho. Olha a textura desse frango, gente. Ele fez uma purê. Ó. Esse aqui não é bom, não. Ele está me mandando muita coisa que eu não pedi. Segundo prato que eu não pedi, que me manda para mim, é o segundo prato que foi o frango. Está tendo dois pratos a mais que eu não pedi. E a casa que eu pedi. Até que eu estou pedindo agora. Nisso me lembra que eu pedi, que eu não pedi, porque mudou tudo. Mudou tudo na minha vida, hein? Você vai no restaurante, você quer comer, você pega. Não quer comer, eu não pedi. Pode tirar isso. Vai sair mais uma coisa. Vai sair mais uma coisa. Não? Não. Mesmo irritado com os pedidos que não pediu e com a confusão no atendimento, Jacan ainda quer experimentar a sobremesa. É bom? Tudo é... Tudo é bom. Tudo é bom. É mais pedido que é mais especial na Índia. Esse é gulab jamu, gajar halwa, hasmalayu, kulfi. Então, aquele é o... Shrikang. Hã? Shrikang. Shrikang. Tá bom. Gente, você precisa passar álcool na mesa quando tem cliente? Sim, depois assim que ele termina para... Não, mas não terminei, eu vou comer um sobremesa. Não, mas para você... Ah, mas nunca vi, gente, passar álcool em cima de uma mesa quando tem cliente. Parece hospital aqui. Que isso? Acho que é... Esquisito, se ele é solenta. Este é o Shrikang. É uma coalhada de manga. Né? Esse vai açafrão também, é muito gostoso. Olha que é açafrão. Açafrão vai estar no meio dele. Se você ver, tem alguns risquinhos, meio que amarelo. Aqui, nessa textura, assim, ou você vê que tem açafrão no meio dele. É muito doce. Pode tirar. Pode falar que isso aqui é horrível. Horrível? Horrível. Tudo que eu comi de pimentada, pimenta condimentada, nas entradas do prato, estou sentindo isso, mas o contrário. Com doce, açúcar puro. Não precisa gastar dinheiro com açafrão para servir esse negócio, não. A epiçaria é mais caro do mundo. Mais caro. Não sente o gosto de açafrão? E como ele sabe ver açafrão? Ele sabe porque eu falei que é açafrão. Não pode colocar muito açafrão. Então, ele falou, mas cadê? Eu não sinto açafrão aqui. Para que você quer açafrão? Você está gastando dinheiro com açafrão. Você está colocando a espessaria mais cara do mundo numa coisa que eu não sinto açafrão. Safrão não é para colocar uma entonolada. O toque dele. Eu acho. A crítica dele não me importa. Chegou a hora de Vijay escutar Dijacan que ele achou da comida do restaurante. Vijay! Bom, vai. Estou bem? É muito forte. Você acha muito forte? Muito apimentado, muito pimenta. Senhor, a gente está num restaurante indiano. Onde que é esse centro indiano? Não, tudo bem, mas eu não posso, assim, deixar tudo sem gosto. Sua comida francesa, você vai deixar sem gosto, assim. Mas eu nunca fiz comida sem gosto, eu. Mas eu fiz comida que a gente consegue comer. Você é muito exagerado em pimenta. Sua comida é muito pimentada, muito cala e muito exótica. Os brasileiros também têm que entender que o processo de comida... Por exemplo, você falou que o cabrito era bem desmochido. Esse cabrito é para um cara que tem 90 anos que não tem dentro. E nem memória, mas as pessoas que... E nem memória que é comida boa. Nunca comi um cabrito tão ruim de minha vida. Quer me ouvir ou não quer me? Não, eu quero ouvir, mas eu... Quer ir ao restaurante? Vamos mudar. É isso. O que é o chefe? Sua esposa, eu vou apresentar você. Vamos lá na cozinha? Vamos. Aqui cozinha. Por favor. Vamos lá. Esse é o Krishna, o Levitando, o chefe R.J.K. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá para o que? Sim, senhor. Olá. Olá. Você de Bali, o chefe R.J.K.? Muito prazer. Prazer. Tudo bem? Tudo bom. Aqui é... Esse é foro industrial de micro-ondas. O que é isso? Essa é a geladeira dedicada só para carne, peixe e... É refrigerante também. Não, não é, ele tá... Alguém colocou para as pessoas que têm tomado no cozinha. Posso? Posso, posso. Mas como é que eu estou na pesca? Não pode ser desse jeito. Tá bom, mas a gente vai resolver. Tá. Bom, vou te falar. Isso aqui não se faz. Mas já vi pior. Durante esse programa, já vi muito pior que isso. Quebrou o ar-condicionado? Não, a gente trocou a coifa. Ainda, como eu no Brasil, mal de obra é complicado. Esse aqui tá meio desorganizado, né? Essa área... Olha, a panela aqui não pode. É, os tapeuados, esse é mais limpo. É muito desorganizado mais isso, gente. Esse aqui é o famoso que me matou. Pimenta? Tá aqui, ó. O famoso está aqui. Pô? Ela tá marinada. Você consegue comer um, dez? Eu mostro. Não, precisa não. Não quer te matar, não. Eu comia 100 gramas todo dia. Pisa arrumar mais, gente. Muito mais. Só que eu vou te falar. São os detalhes. Porque aqui, a cozinha é grande. Ela é bem montada, não é? Você investir nesses negócios, não é? Dá pra sentir que tem um investimento, que tem uma corda dentro. Mas precisa preservar esse, arrumar. Precisa mais em cima dos caras. Tua esposa precisa fazer isso, tá? Concordo ou não? Concordo. E aí, chefe? Tá muita coisa errada. Tem muita coisa errada. E você que deve cuidar disso. Aqui não precisa nem abrir. Ó, aqui tem muita coisa errada. Fruta vermelha, com molho. Esse aqui, por exemplo. Já não sabe o que é. Só você que sabe. Isso aqui é uma coisa errada. Pode jogar fora. Assusta, porque sempre a gente não tem costume de... Alguém tá avaliando você. A gente acha que a gente tá fazendo tudo certo. Mas ele vai achar alguma coisa que não tá certo, né? Desculpa, mas não era a intenção. Não, não precisa se desculpar. Não, mas o... Precisa mudar. A gente queria apresentar o que a gente serve. Não, gente, não precisa pedir desculpa. Precisa mudar para o Brasil. A gente tá pronto para mudar. Isso aqui, não eu gosto mais de dizer. Mas eu não como calma. Desjeito, não sei a textura. O que eu vou fazer, vou deixar o sexo agora. Eu vou voltar a ver como é que você trabalha. Demastar? Demastar. Demastar, tudo bom. Bom trabalho, boa visão prática. Obrigada. Tá? E sobre os pratos, o que vocês acham? A gente muda na hora. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir mudar. Tanduritica, coisa assim. Mas como ele falou, que a gente não colocar muito pimenta no mar e na sal. A gente colocar depois, como ele faz para outros indianos. Pimenta, eu tô de novo, pimenta não é problema. O paladar brasileiro ainda tem que aprender a degustar esse tipo de comida. VJ acredita que vai conquistar o paladar brasileiro impondo a sua vontade. Por isso, não aceitou as sugestões de Jacquin, que voltou mais tarde para ver o restaurante funcionando. Pronto para a luta? Vamos? Então vamos lá. Eu vou na clínica e vou no salão. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Boa tarde. Bom bem, vim dos famosos em campo. Eu sou o VJ, seu amigo indiano. Tudo por favor. VJ recebe os clientes na mesa, mas não dá tempo para eles escolherem seus pratos sozinhos. Primeira vez com comida indiana, então deixa tomar conta comigo. Tá bom. Ele vai fazer o seguinte, ele vai mudar seu prato, que é estrogonofe indiano. E ele acaba de escolher pelo cliente o prato que vai servir. Eu faço um butter chicken, porque você vai gostar. Primeira vez comida indiana? Sim, sim. Ok, deixa comigo que eu posso ajudar você de maneira melhor a experiência que você vai ter. Confia em mim? Pode ser. Pensei de agilizar o atendimento, o serviço. O que cliente é cliente. É melhor sugerir ajuda a todo mundo. A cliente fica satisfeita, cozinha, vai cozinhar, com forma certa. Se você confiar em mim, a gente vai servir você melhor comida indiana. Se você me deixar direito de escolher, eu escolho para você um prato. É que a gente já está molhado no prato, a gente gostou de alguns pratos. A gente queria... Qual prato? Você quer preparar esse cintador e chicken. Esse aí é muito seca. Meu sugestão, eu dei você o mesmo frango numa mule, chama-te chicken, chicken, maçada. Eu agradeço muito a sugestão, mas eu quero sugestão, mas eu quero sugerir essa tradicional. Esse restaurante mesmo, eu criei o cardápio. O cliente não come todo dia o comida indiana. Ainda é um cliente novo. Um cliente que chega a primeira vez. Eu tenho a responsabilidade de dirigir. Confia em mim? Confia em mim? Pode ser. E no tarrado. Eu não vejo que o tarrado. Enquanto o Vijay continua dirigindo o salão de maneira autoritária, impondo pratos aos clientes, Jacão acompanha o trabalho na cozinha. Esse aqui que é isso? Ali é o Hashmi Kabab. Esse aqui me dá medo. Eu comi isso hoje, não? Você comeu esse e saiu. Ah, é? É. Esse aqui que é isso? O que é isso? O coentro comigo, para maçala, menta, sal. Esse aqui que me deixou doido hoje. Um pouquinho disso, um pouquinho, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Está viajando no inferno. Um grupo de indianos chega para jantar no Samosa. Mas ao invés de Vijay levá-los para uma mesa, eles vão parar na cozinha. Bom, tudo bem? Tudo bem? Oi. Oi, amigo, eu sou? É, sou indianos. É de dois. Ai, de Bali. Cinco e onze. Oi. Isso é normal aqui. De eles entrarem na cozinha e acharem que o restaurante é deles. Isso é normal para todo indiano. O que eles estão fazendo aqui na cozinha? Não, eu quero dar um tchau, um alô para a de Bali, né? Então, tá bom, tchau. E a situação fica mais grave. Agora, Vijay quer mexer na ordem das comandas para dar preferência ao grupo de indianos. Esse município está correndo, tá? O que é que faz agora? Ó, Vijay já começou com o negócio de passar a comanda na frente. Escuta, para mim. Esse onze, onze, um, dá para encelerar? Dá para a prioridade? Ah, Vijay, está complicado, porque tem três prioridades aqui, aquela vintinho que você pediu e essa. É sempre ali na cozinha, tá, 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 vai um bom jeito? É, sempre. Quando a mesa é de indiano, ele quer que atende na hora. Vai sair agora, o Vijay quer prioridade em tudo, cara. Não dá para ter prioridade em tudo. Não vai demorar. Mas ele sempre faz isso. Ele faz, mas a gente não faz. Atrapalha o teste ou não? Hã? Não atrapalha o teste? Ele dá pressão, mas aqui não dá para fazer, porque tem comandas, tem que seguir. Por que ele faz isso? Não sei. Ele sabe que você não faz? A gente não faz, não, para aí. A gente vai lá para a gente, o que está fazendo? A gente está fazendo, mas a gente vai sair prato quando está... Está dentro do prato. O restaurante não é só para ele. Tanto indianos, brasileiros, estrangeiros, todos são iguais aqui dentro. Do mesmo jeito que ele tem que ser bem atendido, os brasileiros também têm que ser bem atendidos. E alguns clientes brasileiros reclamam da comida. Então, o carrete vem meio tostado demais. Sabe, estava até com o osso solto da carne. O importante é a carne. Você só tira a carne, você vai comer o osso ou não, né? Não, mas tem tostado na própria carne. Faz o seguinte, os pedaços que você acha que dá para você... Adiria ou troco? Mas todos estão meio tostadinhos. Tá bom, deixa eu me dar. Tá bom, obrigada. Por que você está queimando, cara, essa aí? Não queima, cara, essa aí. Agora vai demorar mais 20 minutos para eu fazer isso. Você manda a mesma coisa para mim hoje. O problema é do forno e tempo. Chegou o seu pão, tá? Quando a gente chegou aqui, a gente não conhecia a comida indiana e você acabou sugerindo para a gente. Olha o nosso tamanho, veio só praticamente três pratos e o arroz. A carne a gente achou que ia vir com... Que nem você tinha comentado da escala, da pimenta. Viu muito apimentado. A gente pode dar um limão, que ela corta, ou iogurte, que você vai ficar mais calo. De novo, tá? Bem pouco. Sem seriedade. Eu não consigo ficar numa comida sem experimentar comida. Adoro isso. Mas hoje... Tá difícil. Ah, onde é que são as alimentos do tompero? Vai explodir um pouco uma pessoa ou não é possível? Para a consciência seriedade. Você que está queimando o sorriso mesmo. Será que você me faz pensar? Um playboy... No restaurante... Quer fazer o olé-olé... A pessoa que consegue fazer dentro do restaurante, o restaurante está notável, super famoso, super conhecido. Mas precisa ser mais simples. Eu só diria para facilitar as coisas. O cliente reclama... Não, você complicou as coisas. Tem comendo, tem comendo, tem honra. Você que está atrapalhando... Eu não estou furando o pé, filha. Eu estou acertando o primeiro para dar... A mulher que é a chefe da colina, está atrapalhando todos os funcionários, está atrapalhando os clientes, está atrapalhando todo mundo. Não, eu acho que... Eu só... Deixa eu mandar comanda. Não tem mais cala de bicheiro que de dono de restaurante. Vai ao seu salão. Parece o Carnaval com o seu marido. Não tem jeito. É, puta. Eu estou trabalhando lá, ele fala que... Playboy. O que é isso? Eu devo ser fácil do dia de trabalhar com esse homem, né? Não é. F***. Irritado ao fim do serviço, Jacão ainda tem muito o que falar para a equipe. Meu primeiro dia aqui, o resto é lotadíssimo. Me surpreendeu porque... Eu nem imaginei se estão tão desorganizados. Pô, é fácil. É para de entrar e sair daqui de papapá. Prioridade. Eu não tenho prioridade. Os clientes são todos iguais. E hoje não foi bem tratar nosso cliente. Amanhã eu vou voltar nesse restaurante e eu quero que seja tudo perfeito. Tudo bom? Concordo. Chef? Sim. Sim? Sim, Chef. Patrão? Sim, Chef. Equipe? Sim. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, Chef. Essa é uma coisa... A opinião dele, tudo bem. Eu tenho que respeitar a opinião dele. Amanhã a gente faz essa coisa. Vê como melhorar serviço. Eu vou comandar. Eu não vou trabalhar como garçom. Eu vou virar um dono. Eu vou virar um playboy. É engraçado isso sair daqui. Eu não sei porquê. Imaginar que esse restaurante vai ser muito mais fácil que os outros. Mas não é não. Não é mais fácil, não. O dono se achou de osso. Não tem respeito por nada. E a cozinha não tem padrão. É forte, forte, cheio de pimenta, muito condimento, muito forte. Não é o paladar brasileiro. Esse restaurante não é feio para estar no Brasil. Precisa mudar isso. É a mágia, eu vou mudar. No dia seguinte, Jacquin volta ao restaurante para uma conversa muito séria com o VJ. Ele precisa mudar radicalmente suas atitudes se realmente quiser que seu restaurante faça sucesso. Não está fácil não, hein? Difícil, super difícil. Continua com o chapéu. Para você eu tiro hoje. Vamos tirar. Agora, o simples é que se pegue e se recebe de uma forma diferente, eu acho. Já sacrificar um pouquinho sua cultura indiana. Não tem jeito. Está no Brasil. Os produtos são bons. Dá para venha. Mas é difícil comer. Eu gosto de pimenta. Eu não sou contra a comida. Está muito forte. Vamos ver se não dá lucro. O restaurante mantém. Ela não está dando lucro, não é isso. Porque eu tenho dívida. Hoje, principalmente, eu estou trabalhando para banco. Funcionários e clientes. O banco vira o teu sócio. E tua mulher, que ela fala disso? Porque ela trabalha muito aqui dentro da cidade. Eu tenho dúvida. Ela dá o sangue aqui, não é? Dá para sentir. Vamos chamar ela. Vamos. Depalem. E aí, trabalhando? Estou. Você dá o sangue aqui, não é? Sim. Dá para sentir. A gente está conversando no restaurante. O sacrifício que você está fazendo aqui, que vocês estão fazendo na realidade. Fala da dívida. O que você acha disso? Algumas custos estão muito altos, que não estão dando essa conta. Você tem um filho aqui no Brasil? Sim, eu tenho um filho. É? Uma filha. Como é sua vida de família então hoje agora? Está muito estressada. Por quê? Ela está querendo mais atenção do que a mãe. Mas ela acha que tem fome, ela tem que ficar junto, tem que... Converse do restaurante com ela? Ela não gosta. Erro meu. Eu fui muito ambicioso. Acredito em meu sonho. Ainda estou acreditando. Mas nesse fase, quem sofre mais, depare... Desculpa. Não. Eu sei que é difícil isso. Mas sabe o quê? Você é o patrão. Você é o homem forte da situação. Você que decidiu abrir o restaurante. O Brasil não brinca. Se você ofende um cliente aqui, ele não volta. Sabe o que acontece hoje? O cliente, ele posta no internet, no WhatsApp, no Instagram, na hora. O cliente não deixa tempo, porque a gente pediu desculpa mais. Antes que ele posta, pensa na tua filha, na tua família. Eu falo, estou fazendo isso para a minha família. Eu sou orgulhoso, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Todos os problemas que você tem aqui nesse restaurante, você tem um problema dentro do restaurante. Você sabe disso? Estou visualizando. Vamos tentar baixar a boia do pimenta, o tompero. Como é que você inventar? Vamos tentar ser mais organizado. Eu vi mais o chefe, que o chefe é o coração do restaurante. Estou decidindo que eu estou mudando minha postura. Eu olho para ajudar, eu vou fazer um prato, uma sugestão, que a gente vai vender. O que você faz? Ok. Não vai ser muito difícil, né? Coisa fácil. Coisa de legumes. Vamos cozinhar? Vamos cozinhar. Vamos. E toda a equipe se reúne para aprender o prato com Jacan. Eu vou tentar fazer um prato que lembra o seu país e ao mesmo tempo um prato que nasceu no Brasil. O nome do prato vai ser a Horta da Índia nos Jardins. Eu vou pegar um pouquinho direto de coco. Um pouquinho, tá? Um pouquinho de coco. Eu vou botar um pouquinho de creme direto. Eu vou pedir para a senhora sua caixa do inferno emprestada. Um pouquinho. Esse aqui é forte, ó. Gustavo. Jacan, cozinha igual mulher e dinheiro. Depois ele não usa a medida 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas. Um pouco mais, um pouco mais, cara aí. Um pouco mais. Vamos deixar aqui. Vou pimentar um pouquinho aqui. A manteiga clarificada. Que você usa. E aqui temos legumes. Mini sinora, cubroflor, elvia torta. E o pupunho, que é um pupunho bem brasileiro. O pupunho já foi assado no forno. Com tempero já? Sala e pimenta. Vou pegar minha pinora. Cubroflor. Aqui. Aqui no final. Eu vou estar aqui. Eu não quero que ele deixe de ser verde. Entendeu? É muito interessante, assim, ver ele fazendo a montagem, né? Procurando ornar as cores com o prato, tudo assim. Vou pegar o espuma. É muito mais suave, porque vocês são acostumados a servir. Esse eu adoro. Adoro coentro. Mas o maior brasileiro não gosta coentro. Eu sei. Por isso que eu boto esse jeito. Por isso que eu não espalho em cima do prato. Eu boto só desse jeito, que eu não gosto. Ele pode tirar. Prontinho. Agora, vou botar aqui. Esse aqui é o vegetal indiano-brasileiro, feito para um francês no Brasil, que ama esse país. Ficou bonito o prato. É por isso que eu fazia parte das cores, que o Brasil eu gosto. Bem bonito. Fiquei muito impressionado. Pode experimentar, gente. Gostoso. Complementa, converte, dá sua opinião, não fica comendo, fala não, é muito fraco, não sei o que. Eu accepto tudo, eu critico. Mas não vou mudar nada. Esse prato vai ser isso. É um prato que tem uma quantidade de sal moderada, temperos moderados, assim, uma proposta bem diferente do que é servido aqui no restaurante. É algo que vai surpreender todo mundo. Nós vamos abrir esse restaurante e vamos ver como que vai ser. Eu espero que vai dar tudo certo. Tudo organizado, amizão plástica, sem bagulho, fora. E vamos em frente. Até já. E chega o momento de abrir o restaurante. Pronto? Já. O que é que todo mundo trabalha? Sério. Então fica a sua posição. Vamos abrir esse restaurante. Olá, boa tarde. Tudo bem? Fiquem à vontade, viu? Eu já vou explicar para vocês, tá bom? Ó, eu gostei muito que hoje, que tem um padrão dentro do tompeiro das coisas. O forte é o forte, o suave é o suave, o médio é o médio, mas ele precisa ter um padrão. Experimenta as coisas. Eu não quero ver o que a minha mão voltar. Já tem dois comandos e pouco, porque o restaurante está lotado disso. Jacquin está preocupado se hoje a cozinha e o salão vão melhorar. Mas uma situação grave e inesperada tira o restaurante totalmente fora do controle. Só cortava ele para atrapalhar hoje. Não tem potência, eu quero que você continue a cozinhar. Vamos! Vamos atrapalhar! Nossa, mas é o bairro mesmo. Acabou a luz aqui. Vai ter uma chuva, vai ter um tuvão aqui. Não vai melhorar nada. Vai precisar mudar tudo a logística do restaurante. A energia acaba, mas mesmo na escuridão, Jacquin não dá trégua para a equipe. Ô gente, tá me ouvindo? Sim. Olha onde que eu estou. Sem luz, sem energia. A comida deve sair igual. Perfeito, boa, com padrão. Então vamos embora. Vamos. Se tem coisa que a gente não pode fazer, a culpa é a energia, a gente não faz. Mas o resto deve fazer tudo perfeito. Concordo? Sim. No próximo bloco, mesmo sem luz, o serviço continua. O que a gente esperava no restaurante, assim, no Jardins, Bairro Chique de São Paulo, é que tivesse pelo menos luz de emergência. Não como os clientes esperavam. Peixe da rua. Aqui, ó. Você com depressa faz essa cagada. É uma bolsa. Os problemas na cozinha e no serviço ficam piores quando acaba a luz. Só cortava ele para atrapalhar hoje. Não tem potência, eu quero que você continue a cozinhar. Vamos. Vamos atrapalhar. A comida deve sair agora. Perfeito, boa, com padrão. A gente não parou. Todo mundo agora, gente, não vai ter comida. A gente foi criativo. A gente pegou o celular do cliente, a gente colocou velhas. Entende que tem situação. Olá, bem-vindo, senhor. Você está comandando. Como não tem luz, a gente tem que comandar com papel. Só deixa o letras bem legível, tá? Por favor. VJ tenta compensar a falta de energia usando toda a sua criatividade. Mas continua mantendo a mesma atitude controladora e autoritária. Está parado aqui. Não cai, os players não querem. Você leva a comida e depois você troca o prato. Matheus, já fecha o pedido, tudo direitinho. As condições que foram servidas, você tira. Aqui nós vamos secar a fusão agora na noite. Tá bom. Atender as mesas sem luz é um caos. Porque você fica com medo de esbarrar no cliente, derrubar algum drink em cima do cliente. E acabar criando um transtorno, né? Isso dificultou bastante. Já dá pra sair em 10, 5 minutos? Tá, Felipe? VJ, já ouvi o VJ. Já vou fazer. Quanto, quanto minuto? Agora. O VJ, ele fica me pressionando de uma mesa. Chega uma hora que a paciência cansa. Toda hora vem um e me pergunta que mesa, que mesa, que mesa. Apesar do grande esforço de todos, com a falta de energia, as reclamações no atendimento se tornam inevitáveis. A gente chegou aqui, fomos os primeiros a chegar, praticamente, e a bebida demorou uma meia hora pra vir pra mesa. O mínimo que a gente esperava no restaurante, assim, nos Jardins, Bairro Chique de São Paulo, é que tivesse, pelo menos, luz de emergência. Ou um gerador ali, assim, nem isso tem aqui. É uma velhinha. O peixe tá cru. Aqui também tá cru? Aqui, o preto era teu, tá? Mas... Completamente cru. Com licença, a gente serve agora o peixe, que tá cru. Quem fez o prato de parte de você? Tá cru, o peixe tá cru. Aqui, ó. Eu fiz no correria, notava o micro-ondas para me descongelar. O peixe, eu coloquei no água quente. Pra ser que tá cru. Esse prato já tá demorado. Arma não no autopedique. E você, com depressa, faz essa cagada. O prato voltou, ele vai mandar outro. Não precisa brigar assim, né? Se um cliente reclama, eu tenho direito, de volta na cozinha. E falo pra pessoas que têm reclamação. Jacquin vai até o salão para saber quais são os problemas no atendimento. E aí, o que acontece? Pão. Tá. De novo. Não tá aqui. Tá muito cru. Mais um pedido é servido cru. E desta vez, quem devolve o prato é Jacquin. Todo dia, café de manhã, era esse mesmo, mais aí. Ela não vai ser a borda, é difícil de coisar. Mas o Brasil, eu não gosto de comer. Mas ela não é pimental também agora. Gostou? Eu gostei. Eu não sei cliente. Para mim, para mim, é um... Vai contar isso para a tua mãe lá e também, olha lá. Olá, tudo bem? Como vai? Bom, graças. Para mim, como um indiano, que já vivi comendo isso, acho certo. Eu como gobi parata todo dia de manhã, café de manhã, gobi parata ou alo parata. Minha mãe criou essa receita. Ela faz maravilhoso gobi parata. Eu sei. Esse cliente nunca comeu gobi parata. Você acha que esse aqui não tá tudo no chá, tá vendo? Olha, ele é incrível. Olha, ele é normal, não é isso? É que você é da sua mãe. Queijo? V.J. continua sem aceitar críticas e nem considera adaptar um pouco a sua tradicional comida para conquistar os brasileiros. Que são os gatos de normal? Isso. A Índia e qualquer lugar. Esse é mais pedido. Esse aqui é o Brasil. Isso. Esse qualquer lugar aqui, na Índia. Me janta, já não estou na Índia. Chamou a Índia. Ah, ok. A gente está na Micaratina, que é um país que se chama Brasília. Agora eu quero a comida da Índia, a mão do brasileiro. Isso, isso. Está me ouvindo? Se você está cozinhando, espera um pouco mais. Tá. E na cozinha, Jacquin decide. Não sai mais comida crua e sem sal. Muito melhor, com sal. Você contou a história com a mãe lá na mesa, né? Agora eu levo para a história da minha mãe. Para mim parece pizza. Vai lá, para levar. Para mim é pizza. É, mas eu estou no Brasil. Vai lá, vai lá. Depois vamos conversar se ele gostou ou não. Então, a gente refiz o pão, esse é do Tandu, vê que você gosta, me fala como que é. E agora? É a mesma rosete, só que eu não vou ter um em cima do outro, para não ficar murchado. Ah, esse daqui, já se vê. Não, pode pegar. O Brasil é esse. Obrigada. É pizza indiana. Feito com a gata. A gente vai fazer isso. Ah, chegou! A falta de energia fica em segundo plano com tantas reclamações dos clientes. Mas, quando a luz volta, a equipe respira aliviada e se esforça para finalmente melhorar o serviço. Matheus, todo mundo ainda comeu sobremesa? Toda mesa só foi servida? Toda mesa comia foi servida. Olá, tudo bom? Olá! Já juntou? Tudo bem? Está tudo bem? Já comi? Não. Quanto tempo? Quanto tempo? Ninguém tem atenção? Não. Vou resolver isso. Ó! Agora vamos para a brincadeira. Cadê a mesa 29? Mesa 29? Não tem aqui mais, chefe. Já foi tudo. Não tem comendo? Já foi tudo. Não tem nada aqui com a gente. Já foi tudo. Essa aqui é grava. Uma mesa, espero faz mais de uma hora. Eu pego para aqui e falo, chefe, já terminou tudo, não tem comendo. Tira isso daqui e me dá todas comendo. Mas é 29, né? 29. Não é? 28. 15. 10. 29. Achou. E já foi colocado lá, tá vendo? Eu coloquei sim, eu mandei e eles colocaram aqui. Jacquin acha a comanda e o garçom responsável põe a culpa no cozinheiro. Não, não é, meu irmão. O cozinheiro, o comando tá aqui e não foi feito. Isso foi feito porque foi eu que fiz. Não sei. Eu potei aqui na comanda, na boqueta. Eu fiz. Agora o que aconteceu, não sei. Eu fiz. Jacquin quer entender o que aconteceu com a mesa 29, já que o cozinheiro garante que fez todos os pratos. 29 e a 30. Essa é a 29. Não, essa é a 29. Sempre foi essa a 29. Aquela a 30. Do final sempre a 30 ponta. Essa é a 29. Então, eu já sei o que o problema é vocês. Se mudar o esquema do mesa, ela sempre é 29. Aquela é 30. O que você pediu como comida, se lembra? Chicana, maçará, cheese, um arroz basmático. Meus parabéns. Meus parabéns. Felicidade. Meus parabéns, gente. Vocês são os melhores. Você nem sabe o número das mesmas. Eu fico com vergonha, eu fico muito chateado também, porque o cliente, ele olha pra gente e ele se sente insatisfeito. É humilhante. Chega a ser humilhante. A luz voltou. Mas não é por isso que o restaurante tá mais iluminado. Ao contrário. Tem mesa que espera 50 minutos. O que eu vou fazer com esse excelente? Me fala. Não, demorou demais. Não dá mais. Vamos embora. Porque mais de 40 minutos, 50 minutos, esperando. Molho. A gente vai colocar o arroz. Dois minutos. Peraí, pessoal. Vou embora. Vai, mano. Vou embora. Vou embora, gente. Não aguento mais vocês. Agora eu vou embora. Ó, pode parar tudo. Pode parar tudo. Para tudo. Se a gente for embora. Não tem mais ninguém afora, a vaga tá vazia, tá vazia. Pode chegar. Parabéns. Vai, não, com vida. Mas eu cheguei lá, não tem ninguém no mundo. Vou embora. Pode limpar esse sacudinho. Eu vou precisar conversar com todo mundo. Gente, quando começou o serviço, eu ia imaginar que não vai ser tão ruim. Aí você vai falar, a culpa é da luz, não é a culpa é da luz ou não. Atrapalhou, atrapalhou. Mas não tem só isso. Você não gosta dos clientes. Como que a gente pode ter uma resenência sem gostar das pessoas? Eu continuar assim, ela vai fechar essa resenência. A gente tem que deixar esse restaurante andando bem. Tem que ganhar vida com esse restaurante. Tem que trabalhar mais. Não pode desistir agora. Sabe o que acontece? Pessoal fala que sou um pesadelo na cozinha. Um pesadelo na cozinha aqui, eu vejo ele. Ele estressa todo mundo. Ele pensa que ele sabe tudo, ele sabe nada. A culpa é tudo dele. Amanhã eu vou pegar esse cara, cabeça a cabeça, tenta até te chamar na França. Eu vou falar com ele. Vou tentar resolver e botar ele no caminho certo. Esse cara é péssimo. Vijay e Dipali precisam fazer uma reflexão sobre a postura que adotaram no Brasil ao tentar impor a cultura indiana aos seus clientes. Para isso, Jacquin convidou o casal para visitar um templo Hare Krishna. Eles são essa cultura que você tem que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo eles sabem que eles estão no Brasil, rezando no Brasil. Por isso está aqui hoje. Para mostrar que tudo é possível no Brasil, com sua cultura, só se adaptar um pouco através da comida, através do entendimento dos clientes, através de tudo. Bom, prazer, Vijay. Prazer. Eu queria convidar vocês para um bhajan. É uma cerimônia muito inspiradora, né? Para que vocês possam relembrar as raízes. Com certeza. Eu gostei que você ajude ele dessa forma, porque a paz que ele tem aqui, aqui ele é outro homem, lá ele é um leão, aqui ele é outro homem. O Vijay, ele não passa isso para as pessoas, ele não precisa passar essa paz que você está mostrando aqui. Ele é um homem bom, eu tenho certeza que ele é um homem bom, mas ele, às vezes, é insuportável. Então, como pode ajudar? Porque o futuro do restaurante é isso. Na verdade, você já ajudou. Na Índia, a gente fala, quando Deus chama, você chega. Estou muito emocionado, cara. Obrigado. Que bom. Pode esquecer que a gente, o francês, você é indiano, a gente está no Brasil. O Brasil é o país que abriu os braços para nós. A gente deve se adaptar, eu não vou fazer a mesma comida, eu como francesa, em São Paulo, que eu vou fazer em Paris. Mas se precisar fazer uma comida para conquistar os clientes, antes de tudo. Como eu quero fazer uma coisa, por exemplo, uma coisa que bem francesa, bem típica, lá de Lyon, uma buchada francesa, uma coisa que não posso fazer em um restaurante, eu vou fazer na minha casa, para mim, para meus amigos. Se a gente não está feliz no trabalho, a gente não pode estar feliz em casa. Imagina, pegar essa sinceridade, a paz aqui, a calma, falando com você, levar tudo isso no restaurante. Eu concordo com você. Se eu estou paz, todo mundo está em paz. Resulto sai de qualidade. Se eu acho que, vamos adaptar. Se eu vou adaptar, você me ajuda a alimentar, porque eu não vou conseguir, não. Não vai dar uma... Você me adaptou para eu levantar? Nossa, lindo. Uma hora, sim. Nossa. Na verdade, eu levantei ele. Não, mas ele me levantou. No primeiro passo, já percebi que eu errei. Eu estava errando. Talvez até agora estou errando. Mas se você acha um guru, ele leva você. Agora... Pensa amanhã. Amanhã eu quero ver o homem de hoje. Enquanto o casal encontra a paz interior e toma consciência de suas atitudes, a equipe do Pesadelo na Cozinha muda a decoração. O colorido Samosa. Nossa, tá lindo, 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 lindo. Agora dá para ver o restaurante de longe. Muito lindo. Tá lindo. Opa! Gostou? Muito bom. O que você acha? Já mudou, já mudou a cara. Mudou a entrada, mudou o visual, mudou a imagem chamativa. Placa também é diferente. Placa é nova. Nova. A soca você comprou. Na verdade, a placa é nova, né? Tá mudou, né? Mas vamos entrar? Bonito, hein? Gostou? Gostei, gostei. Não tem mais amarela. Agora é... É cor viva, é cor que você gosta, é cor da sua cultura. Nossa arquitetura, nossa decoradora, ele mudou. Valeu um restaurante um pouquinho menos colorido, que chama a atenção também. Também tá brilhando. Gostou? Gostei, gostei muito. Agora aqui tá com paz. Deu um ar, assim, de aconchego. É uma coisa muito importante. A entrada do restaurante, já mudou um pouco. Esse é um lugar pra poder facturar, ganhar dinheiro. É um bar com mesinha, poltrona, sofá. É outro bar, não é? Não, a realidade tem um bar agora. Pessoas têm motivo pra sentar e tomar. Já quer sentar aqui e comer uma cola aqui, não é? Vender um aperitivo. É mais de 10% a mais na conta. É, essa é a monça. Tem um lugar pra ganhar dinheiro, pra aumentar a feituração. Vamos para a cozinha? Vamos. A gente reorganizou. Se a cozinha tava super bem montada. A gente não pode falar o contrário, matéria de qualidade. Mas a gente reorganizou essa cozinha de uma forma mais fácil de trabalhar. Porque se a gente tem um pouquinho a luz do restaurante, tudo isso nova. Ó, tá? Pra fazer a cor da diferença, ó. Você viu? Tem luz aqui embaixo. Prato, grano. Opa. Ó. Muito mais bonito pra fazer a jaca, né? É tudo isso. O purgão no mesmo lugar. As mesas, as comandas aqui. Mais uma cola. Ou não tirar a caixinha, não. Deixa eu ver. Tá aqui, tá? Essa é a primeira chave. Tá aqui. Amei essa caixinha. Amei essa caixinha. Mas vai precisar usar com... Cuidado. Leveza. Sim. É aqui. Eu organizei todos os seus tomperos. Prisatomperos. Tá tudo aqui. É aqui. Vamos continuar pra cá? Olha aqui, gente. Obrigado, obrigado. Com Deus. É o tema do buraco. Quanto tempo aberto. Meu Deus. Tá fechado. Parabéns. Muito bom. Muito humadinho. E agora aqui, muito fácil também, que é bem organizado. Muito bom. Parabéns. Agora tem mais surpresa ainda pra vocês. Vamos lá? Mais surpresa? Ainda. Ainda humadinho. Vamos ver a surpresa que eu tenho pra você agora, que é a mais importante. É o cardápio do restaurante. Caramba. É uma reeditura. Uma adaptação um pouco mais para ser gospel aqui do Brasil. Isso aqui é uma panqueca de arroz, fechado com patata. Laita. Engieva. Yogurte. Pepino. Temperado. Pouquinho de quentro. Tomate cereja. Pegar na mão. Ó, 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 na boca. É uma delícia. Na verdade, Laita é um novo cara. Agora, Laita, era acampanhamento. Quando a pessoa se pedia, Laita, é só pra tirar o quente, calor, né? Mas eu não quero mais que tenha isso, porque eu não quero mais que tenha nada para tirar o calor. Exatamente. Porque eu não quero que tenha mais esse calor a mais. Agora ela virou um prato mesmo. Ela virou uma entrada para compartilhar até. Exatamente. Tandoli de chicken com a patata, que não tinha patata. Cristina. Com a espessaria. Olha a cor diferente. Experimenta. Depois vai lá, não, eu quero mais, temperar um pouco mais. Pode. Mas vai ser arriscado. O chicken, chicken, masala. É mais leve, é mais líquido. A costa é de cordeiro. Bom, esse tá... Com feijão duro. Esse tu vai vender tonelada. Sabe que no Brasil, todo mundo gosta de feijão, mas não é um feijão. Feijão duro, você sabe mais que o que é. Bem suave, com as tomatinhas dentro, resfrescindo, com alecrim, erva fresca. Um pouquinho de azeite de oliva fresca aí em cima. A gente pode marinar um pouquinho, você consome bem pouco. Os pãs, o burinho frito, doce de cenoura ralado com letra, castanha e amêndoa. Linda. E uma espuma de coco, que a gente fez a mais, para lembrar o Brasil, que se faz no sifão. Então, isso aqui é a sugestão que eu pensei para fazer esse cardápio. Uma reelecção da comida indiana para o Brasil. Quer experimentar? Vamos. Todo mundo tá gostando do visual? Agora é o paladar. Por favor, gente. Eu quero que tudo desapareça agora. Água na boca. Tá seca? Feijão andu. Feijão muito bom. Ficou muito bom. Olha aí o feijão andu. O que você acha? Tá bom, né? O conto de cozimento é nada. O cardápio fiquei muito bom. O cardápio ficou bem consistente. Mas até todos os pratos. Tem um peixe, tem um frango, tem o assado. Faltava a criatividade desses pratos. Saboroso. Tem tempero. Se você sentir o ingrediente, o alimento, com todas as notas. Antes de continuar essa degustação, tem mais uma surpresa para vocês. Obrigado. Esse aqui é para o patrão. Obrigado. Ai, Deus. Esse é o meu sonho de paladar. Esse aqui é para a cozinha. Felipe. Obrigado. Obrigado. Esse aqui é lindo, lindo, lindo. Mas eu adorei. Não gostou? Maravilha. Hermann vai aparecer aqui. Como chama Hermann? Maravilha. Maravilha. Agradeço o meu guru, Eric Jacan, para essa ajuda, para essa transformação que ele trouxe na nossa vida. Isso tudo vai agregar os pratos, as receitas, meu mudança. Obrigado. Namastê. Amanhã vai precisar preparar esse cardápio novo, pronto para vender e pronto para fazer perfeito. Concordo? Concordo. Todo mundo está comigo amanhã? Sim, senhor. Todo mundo? Sim. Vamos reabrir esse restaurante? Sim. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Obrigado a vocês. A gente fala no Brasil, veste camisa da empresa, mas nunca nós pensamos, eu sempre falava, veste camisa da empresa, veste camisa da empresa, mas sensação assim, quando você veste camisa da empresa, automaticamente o seu serviço vai sair. Hoje é a grande chance do Samosa recomeçar e conquistar o paladar dos brasileiros, sem perder a sua essência indiana. Lindo. Agora, meu velho, o cardápio é novo, o excelente reformado, reorganizado. Hoje é o grande dia, eu vou ser muito exigente. Olá. Olá. Tudo bom? Tudo bom. Pronto para abrir? Já, está quase. Eu quero a perfeição, eu quero que tudo seja organizado e tudo seja bem feito. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Está bom, então vamos lá em frente. Antes de abrir o restaurante, Vijay surpreende a todos com uma bela atitude. Eu quero uma coisa, quero uma coisa para... Como é o renascimento do Samosa em Campo, hoje eu quero pegar essa oportunidade e pedir desculpa para todo mundo, se caso por mim errou a minha conduta, a você ficar amagado, a você ficar malentendimento, de novo eu pedi desculpa para a Dipali, porque ela me apoiou, sempre, mas não tive oportunidade de desculpa. Realmente, desculpa, de coração. É uma surpresa, ele nunca fala desculpa, fala assim, mas não é assim, de verdadeiro, assim, né? Acho que todo mundo fica um pouco... É uma surpresa. Vamos lá, gente? Vamos lá. Estou pronto. Vamos lá. Boa sorte de cozinha. Obrigada. Bora. Com a equipe muito emocionada com as palavras de Vijay, o novo Samosa abre as portas. Tudo bom? Seu menino vai comer comida indiana. Vai, vai experimentar. Primeira vez? Primeira vez. Que bom. Primeira vez. Vamos, por favor. Esse é o nosso novo cardápio, realizado pela chefe Eric. Jacquin, para o acompanhamento? Dá uma lida, ok? Porque cada prato tem uma característica individual. Vijay começa a mostrar que realmente está mudando e deixa os clientes à vontade para escolher o que querem. Sim. Enquanto no salão, Vijay se esforça para manter sua nova atitude, na cozinha, Jacquin está preocupado com a falta de agilidade. Dá, leva a flecha para dentro. Dá. Vamos. Está bonito, mas está devagar, né? Já está. Você não mixou o molho, né? Já está mixado, senhor? Não. Ah, mas... Não. Cada vez que você usa, é mixado. Mixado? Eu botei mais tomada aqui. Para ter um mix aqui, dentro do negócio. Os pratos começam a sair, mas outro problema atrapalha o serviço. O idioma. A gente tem que comer, né? Vamos lá. Aqui, prato mesmo, esse. Ah, não tá. Ah, não tá. Eu pedi pro garçom, mas eu acho que ele não me entendeu. Tá ok, já vem trazer, tá bom? Tá bem, obrigado. O Hermann, ele é uma boa pessoa, só que ele se enrola na hora de tirar pedido, tu não entende, e ele é um pouco lento no serviço. Então, isso me irrita. É indiano. Ah, sim. Preste atenção. Que mesa é esse, fecha? Chega esse novo. Vamos lá. Vamos lá. Cota a turística. Mesa número? É, sem dúvida que fica. Mesa 24. Essa é um peixe. Vijay está feliz com o trabalho, mas o que Jacquin vê é um salão cheio e quase ninguém comendo. Os pratos estão demorando muito para sair. Me desculpa, mas eu não quis brigar hoje, mas vocês estão muito devagar, muito devagar. Bom, gente, mais rápido. Felipe, Felipe, o que é real, o Felipe Cicora? Sim, senhor. Então, vai lá. Graças a Deus que eu mando, que eu já saí. No próximo bloco, a falta de agilidade pode por tudo a perder no novo Samosa. Você viu? Estava pronto, estava aqui na mesa, ninguém levou. Tudo novo no Samosa, inclusive nas atitudes de Vijay. Mas a cozinha ainda não conseguiu entrar no ritmo. Estou muito devagar, muito devagar. Bom, gente, mais rápido. Felipe, Felipe, o que é real, o Felipe Cicora? Sim, senhor. Então vai lá. Graças a Deus que eu mando, que eu já saí. Vamos. Qual mesa, qual mesa? O que é o frango? Já foi? Aqui, ó, 26. 26. Vamos, depara, organiza isso aí. O Felipe vai deixar ele maluca assim, falando bastante coisa. Por que você não ajuda? Nós somos a milhão, mas tem aquele problema, porque são pratos novos, então a gente tem que parar um pouco, ver tempo de coxão, dar uma analisada. Então aquela coisa que a gente fazia já no automático com o cardápio anterior, de deixar no fogo, fazer outra coisa, a gente não consegue mais. Chamou os garçons? Em breve não vai ter mais lugar aqui para botar comida. Vai falando aqui, tem três tenduliticas. Mesa 11. Mesa 26. Falta um que a gente... Tem gente esperando, muito. Tem gente que vem a metade da mesa de novo. Pô, gente, presta atenção, por amor de Deus, vai lá. São moça. Olha que atua. Olhos. Dá-lhe, Zé. Estava pronto, estava aqui na mesa, ninguém levou. É f*** oito. Aqui, junto comigo. Limpa a mesa, olha a mesa. Não, estou, estou. 28, 28. Eu fiz, cuidado com quem? Me escova aqui, ó. Obrigado. Apesar da demora, os clientes elogiam o novo cardápio do Samosa. Olha, a comida é muito boa. Adorei o café. Agradeço. Desculpa se caso deu um pouco de atraso. Valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado, obrigado, gente. Pela sua visita. Eu vou agora dar um... Boa sorte. Obrigado. Gente, gente, escuta. Para, para. Mesa 24, ficou tão feliz, tão contente, ainda atrasando o prato. Por favor, mantém esse mesmo ritmo. Vamos deixar feliz. Ok. Parabéns. Parabéns. Parabéns, gente. Parabéns. 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 Caminho certo. Vamos lá. Não pode perder o ritmo, né? Vamos, vamos. Bom, está começando a virar um pouco, né? Está começando a melhorar agora. Ainda não é perfeito, não. Está longe. Mas eles estão no caminho. Esse é bom de ver. É bom. Estou feliz de ver isso. Estou feliz. Afastada da família e dos filhos por causa dos problemas no restaurante, Dipali estava muito triste. Mas a visita dos dois, que não gostam muito de ir ao Samosa, deixou a chefe emocionada e a real promessa de novos tempos no ar. Deparo, uma surpresa para você. Ela quer te dar um beijo. Parabéns. Você gostou? Família linda. Parabéns. Acho que você está a gente que tem um futuro meio feliz. Muito obrigado, chefe. Obrigado. É a princesa. Está feliz? Eu já sei. Você gostou? Obrigada, obrigada. A princesa já acabou. A felicidade está chegando. Já chegou. Ela vai levar. Feliz Samuels & Company. Feliz o funcionário. Feliz o cliente. Todas as pessoas já estão ganhando no êxito do processo. Gostaram da horta da Índia, nos jardins? Que bom. Vocês estão de parabéns, senhor. Foi difícil o início do serviço. A gente termina muito bem, eu acho. Tem tudo para ser um goro palácio indiano no Brasil. Obrigado. Chefe, como a gente falou, você é guru. Na nossa tradição indiana, as pessoas colocam uma bandeja. Bandana. Bandana. A gente está no Brasil, tropicalizado. Eu tenho um presente para você. Obrigado. Eu acho que eu tenho que colocar em cima de você. Isso é um respeito. É, o número é certo. Obrigado. Você sabe o quê? Você sabe o quê? Eu uso chapéu. Ah, é? Muito. Mas não uso no restaurante. Entendeu? Mas eu tirei meu chapéu. Mas eu vou embora com o chapéu. Agora eu estou indo embora. Vou dar um beijo. Muito obrigada. Muito obrigado. Finalmente, consegui fazer as coisas novas. Com aquele rapidez, com pressão do Jacquin, pressão do todo mundo aqui. Foi bom. Você sabe que tem uma tradição na França? Quanto, gente, gosto, gosto, gosto das pessoas, eu tiro o meu chapéu para você. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Namastu. Dever cumprido. Me sento cumprido. Me sento cumprido. Gente, quando eu cheguei aqui, isso que é excelente, estava meio perdido. Comida muito forte. O Brasil não gosta dessa comida tão, tão pelada. Eu vejei, muito estressado, muito ruim. Hoje eu saí daqui, o time é novo. A comida é mais adaptada. E um restaurante índia no Brasil que vai ser uma perfeição total. Estou muito feliz do meu trabalho. Estou muito feliz que a equipe fiz aqui. Esse restaurante é extraordinário. Eu tiro o meu chapéu e eu vou embora. Não me para um dia. Uma pessoa pode comer isso. 40 minutos para comer a gente da merda. Esse aqui é o hambúrguer? Oh, oh. O hambúrguer pode estar queimado. Então, calma aí. Calma aí. Eu não tomo um horário de trabalho, não. O que é isso? 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 Obrigado.